Olá, você que acompanha a TV Paraguaçu, estamos aqui na Lanchonete Marmitaria da Cleide, a mais nova parceira da TV Paraguaçu, que a gente vai mostrar aqui o que a Cleide prepara nessa marmitaria, comidinha caseira. Ela vai conversar um pouquinho com a gente, né Cleide? Fala pra gente como é que prepararam essa refeição. É cheio de amor e carinho. Com muito amor e carinho. E o que as pessoas encontram aqui na marmitaria da Cleide? Aqui a gente tem cada dia um prato variado, né? Desde o arroz, o feijão, que é o tradicional, aí as misturas, sempre, cada dia é um cardápio, é variado a semana inteira. E o pessoal que conhece aí o tempero da Cleide aprova? Aprova, muito! Cleide, é você mesma que faz, prepara as refeições, né? Isso, eu mesma que faço as refeições. E é tudo feito, porque é aquele jeitinho de comida caseira, né? Caseira, todo mundo gosta também. Há quanto tempo você está aí no ramo de alimentos? Bom, agora, eu sendo dona do meu próprio negócio, faz já dois anos e meio. Dois anos e meio que você tem a marmitaria da Cleide aqui, que é o tempero da sua tradicional, as pessoas já conhecem, né? Já tem uma clientela. E quem quer conhecer, quem ainda não conhece, onde é que fica localizada? D. Pedro II 441B, barra funda. E quem quiser pedir a sua marmitinha, você entrega também, né? Entrega também. Qual que é o telefone? 997-78-3615. É isso aí, vem então conhecer a marmitaria da Cleide, vem experimentar uma comidinha caseira deliciosa, aqui na rua D. Pedro II 441. Ou só ligar no WhatsApp, ligar no telefone, que a Cleide entrega a comidinha quentinha, deliciosa, na sua casa, muito obrigada, viu Cleide? De segunda a sábado, domingo e feriado, a gente não trabalha. É isso aí, pra você que quer praticidade, então, de segunda a sábado, vem, pede sua marmitinha aqui na marmitaria da Cleide.